Ferventemente, Daniel procurou entender o significado da visão. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro como predito por Jeremias para com os 2.300 anos que nesta visão ouvira o visitante declarar que mediariam até a purificação do santuário. Este foi um momento de grande luta e perplexidade para o idoso profeta Daniel. Triste por ver sua nação e ele próprio confinado já há quase 70 anos numa terra pagã como escravos, recebe agora a visão de Daniel 8, versículo 14 especialmente, onde era dito que 2.300 tardes e manhãs seriam utilizadas como um conduto até a purificação do santuário. E Daniel não conseguiu entender a relação que os 2.300 anos tinham com as 70 semanas. E então veio a perplexidade. Aumentou o Senhor o cativeiro do seu povo de 70 anos para 2.300 anos? Ou houve algum equívoco na compreensão de Daniel? O meu nome é Silveirino Kiel, sou o fundador do IAG. Em nosso último encontro, estudamos a primeira parte de Daniel, uma breve introdução, porém necessária, para entendermos o que motivava Daniel a fazer a tão bela oração aqui feita. E como vimos, foi porque, segundo o cômpito profético, o qual Daniel identificou com perfeição, de conclusão dos 70 anos, estava chegando ao seu final. Ou seja, pouquíssimos meses ou anos restavam para concluir-se os 70 anos preditos por Jeremias. E como vimos no capítulo 8, foi apresentada uma outra profecia, a qual trouxe certa confusão na mente do profeta. E justamente no capítulo 9, depois de tanto suplicar, e praticamente 10 anos depois, ou próximo a isso, Deus decidiu então esclarecer na mente do profeta aquilo que havia ficado confuso. O capítulo 9 de Daniel é um capítulo importante, por quê? Porque é a resposta de Deus ao apelo de Daniel, que desejava saber qual seria a sorte do seu povo. No capítulo 9, não vai ser desdobrado o assunto plenamente das 2.300 tardes e manhã até o seu cumprimento em 1844, mas justamente Deus vai revelar a parte que importava a Daniel. Ou seja, vai separar e mostrar que os 2.300 anos e os 70 anos são coisas distintas. E é bem interessante notar no capítulo 9 que o anjo apresenta tudo de maneira muito cuidadosa para que Daniel não confundisse agora um terceiro elemento profético que faz parte dos 2.300 anos, que seriam as 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas dentro dos 2.300 anos que não estariam relacionados aos 70 anos. Então agora nós precisamos fazer nós mesmos uma divisão. Os 2.300 anos vão ser divididos em duas partes. As 70 semanas, ou seja, 490 anos, e a segunda parte, os 1.810 anos. A primeira parte, as 70 semanas, 490 anos, vai de 457 ao ano 34. A segunda parte, de 1.810 anos, vai do ano 34 a 1.844. Nós vamos estudar nesta oportunidade a primeira parte dos 2.300 anos, que seriam as 70 semanas. Mas as 70 semanas também não estão relacionadas de maneira intrínseca ou direta, melhor dizendo, aos 70 anos. São duas coisas distintas. A única conexão que podemos ter quanto às 70 semanas e aos 70 anos é que as 70 semanas começariam alguns anos depois do final dos 70 anos. Os 70 anos concluíram-se no ano 535 e 536. As 70 semanas tiveram início no ano 457, concluindo-se no ano 34 d.C. Vamos para a Bíblia, Daniel 9, e pela graça de Deus vamos entender este maravilhoso capítulo. Daniel 9, nós já vimos até o versículo 23, mas eu vou relei-lo, o versículo 23. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e vim para o declarar. Sabe por quê, Daniel? Porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. Um dos fatores que moveu o braço divino a esclarecer a mente do idoso profeta era o fato de ele ser muito amado. Quando vivemos em harmonia com a vontade de Deus, o céu se compraz em estar conosco, estar em nosso lar, e Deus, com certeza, sempre enviará o seu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade, de maneira plena. E agora vamos partir para o versículo 24, que é um dos versículos chaves do capítulo 9, que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Bom, 70 anos, 70 semanas, tomara que Daniel agora não se confunda, porque se ele já confundiu 70 anos com 2.300 anos, imagina 70 semanas com 70 anos. Mas vamos avançar aqui avaliando bem certinho para nós não cometermos nenhum equívoco. O versículo 25 diz, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra estão determinadas as assolações e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana para acessar o sacrifício e a oblação e sobre a asa da abominação virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, eu só quis fazer essa leitura dinâmica para conhecer o terreno que vamos trabalhar agora, mas vamos voltar ao versículo 24, tá? Que diz assim, 70 semanas estão determinadas ou 70 semanas dos 2.300 anos estão cortados. A palavra aqui, hebraica, é a palavra chatak, que quer dizer que de uma parte maior foi cortada uma parte menor. Então, dos 2.300 anos, 70 semanas, que multiplicado por 7 vão dar 490, então seriam dos 2.300 anos, 490 anos seriam dedicados ao povo judeu. Ah, Silverino, então o cativeiro de 70 anos se estenderia para 490? Não. Simplesmente seria o período em que a nação teria o privilégio de gozar dos benefícios de ser uma nação eleita. Ou seja, foi dado um período de graça, bastante dilatado para os judeus. Interessante que em Mateus 18, 22, Jesus, ao ter uma entrevista com Pedro, Pedro disse, mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Sete vezes? E aí Jesus olhou para Pedro e disse, não Pedro, sete vezes não, mas 70 vezes sete, ou seja, 490 vezes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro, olha, eu dei 490 anos de perdão para vocês, de graça, e você acha que sete vezes seria o suficiente para perdoar o seu irmão? Jesus ali estava confirmando a profecia das 70 semanas de 490 anos de graça que lhes foram dados. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Israel teria agora até o ano 34 para se acertarem com Deus. e o verso 25, vamos ver ainda, mas diz, ali vai marcar a data de qual decreto daria início à contagem dos 490 anos. Mas vamos esmiuçar todo o versículo 24 primeiro. E sobre a sua santa cidade, ou seja, setenta semanas estão sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Para ungir o Santíssimo. Bom, todos estes elementos deveriam se cumprir até o ano 34. Cessar a iniquidade, fazer expiação pelo pecado, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, neste caso das 70 semanas, e ungir o Santíssimo. A palavra Santíssimo aqui é o vocábulo é o vocábulo hebraico Kodesh, que no grego, por exemplo, Hebreus 9, a mesma palavra é usada Agion, 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 para Santíssimo. Ou seja, desta parte do versículo, e ungir o Santíssimo, vertem dois pensamentos. O primeiro dele é que a conclusão das 70 semanas, ou pelo menos na metade da última semana, quando diz o ungir o Santíssimo, seria a unção do Santuário Celestial, quando Jesus ali entrasse para ministrar depois de sua morte e ascensão ao céu, e a segunda visão é que esta unção não refere-se à unção propriamente dita do Santuário Celestial, mas refere-se à unção do próprio Cristo no início do seu ministério. Retomando o raciocínio inicial, quando Jesus morreu e foi assunto ao céu, de fato, houve uma unção do lugar santo onde ele deu início o seu ministério de intercessão, a partir do ano 31. Isto facilmente se comprova pelas Escrituras. Ele subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai. A segunda visão é que seria Jesus sendo ungido no seu batismo, isto no ano 27. eu quero que vocês avancem comigo aqui para averiguarmos alguns versículos, para constatarmos a segunda visão de que a unção do Santíssimo aqui também poderia ser o batismo de Jesus. Olhem Lucas comigo, Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim, e no ano 15 do Império de Tibério César. Esse Tibério César é o mesmo mencionado em Daniel 11, 21, o mesmo, sendo Pôncio Pilates presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abinele, Abilene, vários nomes complicados, né? Em que ano foi o ano que se completou o 15º aniversário do reinado de Tibério César? A história partamente nos indica que Tibério César começou a reinar no ano 12. 12 mais 15 nos levaria ao ano 27. Então, nós estamos justamente aqui no reinado de Tibério César no ano 27. E no mesmo capítulo, avançando um pouquinho a mais, versículo 21, diz, e aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo, verso 22, desceu sobre ele com forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. E este mesmo Jesus estava como o quê? começando os seus 30 anos. Então, no ano 27, depois de Cristo, Jesus já tinha 30 anos de idade. Naturalmente, Cristo, então, nasceu antes do ano que comumente se diz, né, um depois de Cristo. Jesus nasceu antes do ano zero, entre o ano três e quatro. Mas aqui, justamente, está dizendo que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. e Pedro, em sua entrevista com Cornélio, faz menção a este fato também. Quando ele fala aqui em Atos 10, acerca do batismo de Jesus, no verso 38, ele declara, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e aqui até usa a palavra unção, e com o poder o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 4, 27, também vai falar um pouco sobre Jesus sendo ungido no batismo, porque verdadeiramente contra o teu Filho Santo, Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e o povo da terra. Salmo 61, também vai falar sobre a unção de Jesus, perdão, Isaías 61, vai falar sobre a unção de Jesus no seu batismo, Isaías 61, verso 1, diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, facilmente poderíamos mostrar que a unção de Jesus Jesus também poderia estar relacionado ao seu batismo no ano 27. Então, versículo 24, assim fica. 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel até o ano 490. Agora, antes de passar para o próximo versículo, eu gostaria de ler uns fragmentos dos desejados de todas as nações na página 233, que diz o seguinte, o tempo que declarava estar cumprido era o período que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, disseram o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para expiar a transgressão, dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos ou o santíssimo. Um dia, profeticamente, representando um ano. As 70 semanas ou os 490 dias representam 490 anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende. Agora vai citar o próximo versículo de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e de picar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Sete semanas e 62 semanas, 69 semanas ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém como confirmada pelo decreto de Artaxerxes, longímano, foi dada no outono do ano de 457. Daí, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27. Segundo a prodição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, ou ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem o tempo o tempo está cumprido. Então, a irmã White também corrobora com a ideia de que no ano 27, sim, houve uma unção do Santíssimo e, no caso do desejado ali, ela apresenta sendo o próprio Cristo. Voltem comigo para Daniel. Daniel 9, 25. Agora, vamos começar a destrinchar um pouco as 70 semanas. Diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, aqui diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí, alguém que talvez estude um pouco mais vai pensar, mas qual dos três decretos seria o decreto que marca o início dos 490 anos. Aí, nós vamos lá para Esdras, capítulo 1. Nós vamos identificar que no capítulo 1 de Esdras temos um decreto. No primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Sírio, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino. Como também por escrito, dizendo, assim diz Sírio, rei da Pérsia, o Senhor dos Céus me deu todos os reinos da terra e me incubiu de edificar uma casa que está em Jerusalém, que está em Judá. E aí, verso 3 e 4, tem as próprias palavras do decreto. Este primeiro decreto foi dado em torno do ano 535, então não pode ser porque o outro foi 457. Ademais disto, este não foi tão abrangente. o decreto de Daniel 9, 25, justamente implicava em um decreto amplo. Esse decreto de Sírio, dado 535, permaneceu válido até o ano 522. Se vocês olharem o capítulo 4 de Esdras, temos aqui um personagem chamado Falso Esmerdes. Quem foi esse Falso Esmerdes? Ele foi um aproveitador que aproveitou a ausência de Cambizes do reino Medo e acabou assumindo o trono, ocupando assim a direção Meda. Mas o seu reinado durou pouquíssimo tempo, alguns meses somente. E quando este personagem foi retirado, o filho de Sírio assumiu a liderança do reino Medo. Passado o período do reinado do Medo, temos o capítulo 5 de Esdras, ainda no período dos Medos e Persas, naturalmente. Aqui no verso 1 temos o início do período profético de Agê e Zacarias, ou seja, estamos lá no ano 520 ao ano 518, e eles então enviaram uma carta para Dario agora, o Dario II, não aquele Dario de Daniel 6, mas o Dario II, e nessa carta aqui do capítulo 5, eles disseram que um grande rei persa chamado Ciro havia dado um decreto que permitia aos judeus reconstruir a sua cidade. E Dario então correu atrás das cópias para ver se de fato existia esse decreto e verificou-se que de fato esse decreto havia sido dado. E o que Dario fez então no ano 520, ele revalidou o segundo decreto. E no capítulo 6 de Esdras nós vamos encontrar aqui descrito o decreto. O decreto que foi revalidado por Dario II. E o verso 15 do capítulo 6 diz E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, segundo ano do reinado de Dario. Passaram-se os anos, muitas coisas ainda estavam por reedificar, além de outras coisas que sofreram dano a anos posteriores ao ano 516, ano em que se concluiu as construções empreendidas. E aí chegamos ao capítulo 7. E justamente no capítulo 7 estamos no período do rei Ataxerxes, rei este que emitiu o terceiro e o mais importante e mais completo dos decretos. Ele enviou, na verdade, Esdras, como era um sábio escriba para gerir todas as coisas, e este terceiro decreto não só permitia reconstrução, mas também permitia que Jerusalém se reconstituísse de maneira cívica, como uma nação. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus no sétimo ano do rei Ataxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia, no primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do Senhor. E aí, segue descrevendo todos os detalhes. Então, este foi o terceiro decreto que justamente marca o período de início das setenta semanas. Ok? Então, todos os eventos relacionados às setenta semanas estão a partir de Esdras, capítulo 7. as dificuldades na construção, as obras que Neemias empreendeu, todos esses detalhes estão a partir do ano 457. Voltem lá, Daniel 9, 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que agora sabemos que é o ano 457, até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas. Vamos entender as primeiras sete semanas. Estas sete semanas, sete vezes sete, quarenta e nove, não quatrocentos e noventa anos, mas quarenta e nove anos. Foi do ano 457 ao ano 508. O que aconteceu nesse período? Justamente foi o período do ministério de Neemias. Por que que diz que seriam reedificados em tempos angustiosos? Quando lemos o livro de Neemias, vamos perceber que a situação não foi nada fácil para que ele concluísse as atividades que deveriam ser concluídas. Ele enfrentou problemas externos, internos, apostasia, conflitos sociais, idolatria, uma série de dificuldades Neemias enfrentou enquanto ele empreendia a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, as primeiras sete semanas, ou seja, das setenta semanas, as primeiras sete semanas, sobrando sessenta e três, foram dedicadas ao ministério de Neemias quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Haverá sete semanas. Agora vão ser acrescentadas mais sessenta e duas semanas. E sessenta e duas semanas, ou seja, do ano quatrocentos e vinte e sete ao ano vinte e sete. Recapitulando, então, sessenta e duas semanas, ano quatrocentos e oito até o ano vinte e sete depois de Cristo, o batismo de Jesus, e aí temos o período intertestamentário também. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso vinte e seis, e depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias. Ah, então Jesus morreu no ano vinte e sete? Não. Nós precisamos somar as sessenta e duas semanas, semanas, mais as sete semanas já mencionadas, nos levando, assim, a um total de sessenta e nove semanas. E depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias. Não diz quando também, só diz que depois que se passarem sessenta e nove semanas, o Messias vai ser cortado. Mas o versículo vinte e sete indica quando no decurso da septuagésima semana, ele seria cortado. E ele, Jesus, primará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana para acessar o sacrifício. Então, na verdade, Jesus seria oferecido em sacrifício na metade da última semana. Ou seja, sessenta e nove semanas e meia, Jesus, então, seria crucificado. E aí, teríamos a outra metade da semana para se concluir no ano trinta e quatro. Voltem ao verso vinte e seis. E depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias. mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. É muito triste ver esses versículos de Daniel, como eles contrastam entre si. No versículo vinte e cinco fala sobre a gloriosa, porém difícil, reconstrução da cidade. No versículo vinte e seis, já fala que a cidade novamente seria, depois de um tempo, destruída. Então, ela seria reconstruída e logo depois, no ano setenta, seria destruída. O povo aqui seriam os romanos que viriam contra a cidade. Versículo vinte e sete agora. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, Jesus firmaria uma aliança com muitos por uma semana. Mas alguém pode dizer, mas Jesus não morreu na metade da semana? Então, como que ele firmaria uma aliança com muitos por uma semana? Bom, Hebreus dois lança alguma luz sobre isso. Hebreus dois nos diz, Hebreus capítulo dois, versículo três, diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, Jesus, foi anunciado por Jesus, foi depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, pelos discípulos. Então, a metade da semana Jesus atuou em favor do povo e na segunda metade da semana os discípulos concluíram as atividades até fechar o ciclo da septuagésima semana. Por isso que em Atos 1, versículo 8, diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Então, notem que Jesus na metade da última semana deu orientações claras de que o ministério dos discípulos apostólico deveria ser restrito a Jerusalém até o ano 34, ou seja, até o total cumprimento das 70 semanas. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. E nós sabemos que isso se cumpriu em Atos 7, com o apedrejamento de Estevão. Sendo Estevão apedrejado, ele viu o céu aberto, Atos 7, 56, Jesus de pé à destra do Pai, símbolo de que a intercessão por Israel como nação havia terminado e agora Deus buscava circuncisos de coração e não mais circuncisos físicos. Ou seja, o reino de Deus foi tirado dos judeus e passada a uma nação que deu seus frutos. Judeu não é aquele que é no exterior, mas no interior, nem todos que são de Israel são israelitas. E isso aconteceu em Atos 7. E a partir justamente de Atos 8 nós já temos a primeira grande perseguição em Jerusalém e os discípulos sendo dispersos para a cidade circo vizinhas e com Paulo a partir de Atos 3 aos confins da terra. Então no ano 27 temos o início da última semana, no ano 31 temos a morte de Cristo na metade da última semana e até o ano 34 temos os derradeiros esforços dos discípulos em cumprimento à ordem de Cristo que deveriam permanecer em Jerusalém até a conclusão das setenta semanas. Verso 27 e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana para acessar o sacrifício e a oblação e sobre as asas das abominações virá o assolador e isto até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador ou seja Roma também sofreria os seus castigos quando a Bíblia que usa esses dois vocábulos abominações e assolação abominação é um termo religioso está relacionado a forma religiosa assolações é um termo cívico está relacionado a ações civis poder militar então o que nós estamos vendo no versículo 27 que culminou na morte de Cristo e na destruição de muitos dos discípulos seria justamente a união de igreja e Estado quando nós vamos para o livro de João por exemplo 19 20 nós vamos ver que isso se cumpriu perfeitamente na experiência dos judeus eles se uniram a Roma por um propósito incomum que era matar Jesus aquilo foi uma abominação desoladora foi a religião se unindo ao Estado para destruir os santos nós não vamos falar muito profundamente sobre a abominação da desolação aqui no Daniel 9 27 porque eu vou fazer isso quando estivemos ali vai ser mais apropriado os elementos são mais favoráveis para tornar a ideia mais clara por hora vamos só ficar com esta informação que a abominação desoladora é a união de igreja e Estado Daniel 8 13 repete a mesma expressão então meus irmãos Daniel 9 vamos ficar por aqui eu já disse em uma outra oportunidade que o objetivo depois é fazer alguns estudos adicionais eu não vou fazê-lo para poder não ficar tão longo e maçante então depois eu vou fazer estudos específicos por exemplo sobre Daniel 8 14 vão ser pelo menos três ou quatro palestras mostrando todos os desfeches que aconteceram manifestações sobrenaturais em todos os cumprimentos proféticos relacionados aos 2300 anos o próprio Ayram Edson teve uma visão sobrenatural Jesus no batismo fechamento da porta da graça no ano 34 também uma manifestação sobrenatural Esteban viu o céu aberto enfim os 2300 anos a cada partícula dele que se cumpriu 70 semanas 1810 anos 27 o ano 27 o ano 34 enfim todas essas partes que compõem os 2300 anos existiram manifestações sobrenaturais nós vamos passar um pouco sobre a experiência de Miller o simplório o cálculo que ele fez levando a cometer um equívoco quanto ao tempo profético em que Jesus voltaria Miller na verdade não só errou o evento mas errou também a data porque inicialmente ele teria marcado para 43 entre outras datas e depois ele viu que não era seguro determinar uma data senão mais tarde Samuel Snow algumas semanas antes 22 de outubro de 1844 ousou dizer que no 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria corretíssima sua observação porém só errou o evento então vão ser algumas palestras dedicadas a 2300 tardes e manhãs ainda vamos falar sobre a estrutura linguística de Daniel é importantíssimo mas esses assuntos eu gostaria de falar depois digamos que agora estamos no básico para termos uma compreensão plana do livro entender limites do livro entender as informações básicas do livro para depois termos condições de entender aspectos mais complexos por exemplo como fazer uma conexão linguística entre Daniel 2 e 7 Daniel 8 9 Daniel 10 11 12 como relacionar essas profecias dentro da sua estrutura linguística em que ela foi exposta respeitando ali os paralelos que existem todos esses detalhes o mesmo vale para o desenvolvimento das profecias de Daniel então nós precisamos concluir até o capítulo 12 que ainda tem muito conteúdo especialmente o capítulo 11 é um capítulo recheado de conteúdo então nós vamos fazer isso após terminarmos o seminário retomaremos então com essas palestras adicionais no mais eu agradeço pelo carinho não deixem de compartilhar o nosso material com seus amigos façam os seus grupos de estudos botem lá o vídeo rolar e façam as suas anotações é importante que tenhamos em mente a história de Daniel e Apocalipse verso a verso ponto por ponto Apocalipse breve também já vai ser gravado verso por verso então bons estudos e até a próxima oportunidade tchau